Música 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 Vamos ler ao Música 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 Eu sou feliz assim, eu não preciso. Eita bom meu amor! Eu sou viver de novo! Eita bom meu amor! Eita bom meu amor! Vem ao rio, vem ao rio, vem ao rio Vem ao rio, vem ao rio, vem ao rio Vem ao rio, vem ao rio Vem ao rio, vem ao rio Você vê a cabaneira? Você tá aparecendo Aquelas correias boas Ah, tá bem, pô, tá aparecendo no Natal Muito obrigado, cara Tá aparecendo no Natal Parecendo o Natal. Hoje é Federer, hoje é Federer. Música 2 Leandro Silva, 3 Betão, 4 Alemão, 5 Luan, 6 Capa, 7 Diante Jardel, 8 Judson, 10 Júnior Dutra, 10 Marquinhos e 11 Rômulo, o Júnior Dutra é 9. Eu estava olhando para o Judson, porque eu sou fã do Judson também. Vamos, vamos a Bahia, é hoje! Música Tentidade, joga fora! Música Música Hoje é diferente, a palma dos caras. Atenção lá em cima é vontade, lá em cima é uma vontade. Saber o que é vontade. Não vamos perder jogador. Vamos entrar firma, firma bola. Vamos disputar toda bola, gente. Mas, hoje, atenção. Ligado do começo ao fim. Não podemos tomar gol de bobeira hoje não. Não podemos tomar gol. Bora, vamos lá. Todo mundo, gente. Todo mundo. Nada mais nos interessa do que a vitória. E tem jogos que mexem com a gente, com os jogadores. Esse jogo mexe com a nossa família. Várias pessoas têm filhos que frequentam colégio. Tem esposa que frequenta academia, que frequenta shopping. Esse jogo, os caras não estão nem em sentimento. Acho que eles fazem o fim da nossa cara. Nossos filhos, nossa família. E tira o sarro mesmo. Leandro sabe disso. Eu sei disso muito bem. Então, velho. É um jogo para a gente dar a vida. Deixar tudo lá dentro. Deixar o nosso coração no micro das feiras. E sair todo mundo abraçado. Para o bebê rupindo que a vitória. É o jogo mais diferente que eu já desplei na minha vida. Que mexe comigo. Mexe com a minha família. Mexe com o meu coração. E eu vou entrar lá dentro, junto com vocês. Eu preciso muito de vocês. Jovem por mim. Com coração e alma. E eu preciso de vocês. Vambora. Boa sorte! Abaixando nossa família! FUTOR! 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 Atenção redobrada, vontade redobrada hoje, vamos fazer os caras sentirem a primeira dividida, a primeira dividida a gente vai ganhar, na vontade tudo, vai ser tudo pra nós hoje. Atenção redobrada, vontade redobrada hoje, vamos fazer os caras sentirem a primeira dividida, 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 a primeira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL